Bom dia galera, bom dia! Mais um vídeo aí pra coleção, hein? Domingo de manhã, aqui na cidade de São Paulo Vamos ver a diferença do trânsito aí, hein? Olha a diferença, olha a diferença, hein? Trânsito? Por aqui é neutro, hein? Tudo livre, 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 livre! Olha o adeus ebra ali, hein? Adeus ebra do lado esquerdo Olha o radazão aí, 50, 50 Teve um tempo que era 40 Na época do Adade Que agora é ministro da economia Já foi prefeito aqui em São Paulo, hein? As ruinhas por aqui, uma rua dessa que Praticamente não tem farol 40 por hora Na marginal Tietê Que é Via expressa sem farol nenhum Também 40 Era máfia, era máfia Era cheio de radar, hein? Até o IGC-M multava Bora lá, galera E aqui já tá passando aqui aonde? Próximo da entrada da rua 25 de março Que fica aí à direita À direita aí É por trás do busão aí Vamos lá, vamos lá Eita, ia passar ali de frente O quartel da rota E esquecia Você quer andar Tá na velocidadezinha Mas é complicado Galera, não anda Não anda Por isso que o prefeito Botou a velocidade A 40 Porque tem a galera Que não anda Aqui é 50 Os caras querem andar 30, 40 Aqui na frente Tem o radazão Tá esperto Cadê ele? Olha ele aí Aí é dois É um atrás do outro Passou, já era Tchau Aqui já é o bairro do bom retiro Aqui já é o bairro do bom retiro Aí na frente A avenida do estado Tá bom? Aí é o bairro do bom retiro E aí é o bairro do bom retiro Agora é o bairro do bom retiro É o bairro do bom retiro Tá vendo esse trajeto aí galera Que eu fiz aqui Já vai em 5 minutos Se fosse no dia de sexta Quinta-feira Ah meu amigo Pra chegar até aqui onde eu já tô Era o que? No mínimo 40 minutos Pela pista local Não posso andar por aí não Por aqui Ali em cima você vai pegar A pista do meio Toda vez eu esqueço o nome correto Do meio é Central Via Central Quem acompanha meus vídeos aí sabe Quando eu passo nessa via central Eu falo essa entradinha aqui na frente Tem que ter esse tijolinho aqui Eu falo essa entradinha aqui é perigosa É perigosa É aí ó Aí já chegou aqui no estado da portuguesa Portuguesa vai é de guerra Você amigão Vai entrar ali na frente Mas ainda tá longe Tá longe Mais uma zebra ali Do lado esquerdo Eita o Ninho me segurou Olha o Busão A Damantina A Damantina Flick Bus Flicks Bus Flicks Bans Agora é cheio de aplicativo aí Pra você comprar passagem de ônibus né E barato Esse dia eu tava olhando aí Passar de ônibus pra Rio de Janeiro Daqui de São Paulo Pro Rio Tem até de 60 reais Ó Bom demais Ratazão aqui é 60 Aí Vou chegar lá no gelo No lugar onde eu vou Mais ou menos Saindo de casa até lá Calcular aí uns 10 a 11 minutos Por aí A dia de trânsito galera É uma hora Olha a diferença No mínimo Uma hora É uma hora Está desse jeito assim Livre, porque é um domingão Carnaval Nove horas da manhã, né? Nove e vinte agora Por isso que está gostoso assim de andar Rapaz, eu estou precisando dar umas voltas Nesse horário Tirar um pouquinho Do estresse do dia a dia Aí você sai Dá para você dirigir suave Sem estresse Aí é bom demais Eita Rapaz, agora vai Pugir Rapaz, agora vai Tchau, tchau. Essa empresa aí do lado esquerdo aí é de concreto, né? Eu ouvi falar, né? Não tenho certeza que é daquele camarada lá, aquele jogador de futebol lá. Ex-jogador, né? Que agora ele não joga mais. Rivaldo. Pernambucano velho de guerra, Rivaldo. Passar no meio aqui, tá? Pernambucano velho de guerra. Saí na frente, galera, que ali as vagas são disputadas. Lugar pra parar ali, hein? Lembro que você usava calça, meu vestido de goleiro, quem me quer, minha mãe me quer. Falou, galera. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí